Eu falei de apoio de governo, lembrar também que nós vamos ter nesse final de semana dois grandes eventos. Um eu vou falar agora, o outro eu vou falar no final. Mas o que eu vou falar agora é a respeito da virada esportiva. A gente vai ter em São Paulo, na cidade de São Paulo, esse final de semana, muito esporte girando. Acho que isso estimula as pessoas a estarem ativas também, até porque faz bem. Com certeza. A virada esportiva é um evento que veio aos poucos e veio para ficar. Ah, e é um evento bárbaro. Inclusive a gente vai ter o dia sem carro. É, do domingo, né? Do dia sem carro. Justamente promovendo esportes como a bicicleta, como o skate. Inclusive é bárbaro. Acho que a cidade de São Paulo, aos finais de semana, quando você tem a ciclovia, tudo, é muito legal, é muito gostoso. Você vê o clima de todo mundo fazendo esporte. Eu acho que o esporte é algo que realmente governo, prefeitura, Estado, tem que investir, porque muitas vezes abre oportunidade. Aqui no Brasil é muito isso, né? Às vezes você vê muitos atletas aí sem perspectiva profissional e que pintam como um atleta e que mudam a vida de repente. Então é muito bacana. Seja ele profissional, seja ele amador. Concordo, né? Bem legal. Queria que você comentasse comigo um pouco uma amplitude de abordagem. Ou seja, eu percebo que name rights, né? Ou seja, dar um nome a um estádio de futebol já virou uma coisa padrão, né? Era casa de shows, agora é esporte. Camisetas, camisa de jogador, né? Enfim, uma série de atividades. Até onde a marca acompanha? Você consegue, lá na Wolf Sport, ter um ranking de atividades e até onde você pode ir? Olha, as propriedades de mídia mais buscadas costumam ser as de arena, publicidade estática ou eletrônica e patrocínio de camisa. Então essas são as que os patrocinadores investem mais e tem o número maior. É o horário nobre do... Sim. O name rights é uma propriedade de mídia que é muito difundida nos Estados Unidos e na Europa, mas que aqui no Brasil não pegou ainda. E ela não pegou pelo seguinte motivo. A grande maioria dos jornalistas costuma ter o mesmo discurso. Para que eu vou mencionar o nome de uma empresa se eu não sou pago para isso? Havia até no passado uma restrição, né? Essa questão, acho que até isso é meio observado, Fábio. Então, já tiveram casos, por exemplo, do Santander, que era o patrocinador, que tinha um name rights da Copa Libertadores, que no primeiro ano comprou o name rights. Então tinha a maioria, além do name rights, tinha uma entrega grande de ingressos, enfim, placas no campo, mas o principal era o name rights. E é muito bonito você comprar o nome, mas se ninguém menciona o nome, então você está rasgando o dinheiro. No ano seguinte, o Santander foi e separou uma verba para comprar, então, o uso do nome. Coisa que lá fora não funciona dessa forma. Os veículos, os profissionais do meio, eles olham com muito bons olhos a empresa que investe no esporte e aí sim mencionam e tal, porque, lógico, indiretamente isso está ajudando o meio que o jornalista, que a pessoa está trabalhando. Então, é um mercado que deve se desenvolver aqui no Brasil, mas muito devagar, muito devagar. Aí você fala assim, puxa, mas agora estão vindo os estádios da Copa do Mundo, puxa, é uma grande oportunidade para essas empresas. Não, a FIFA não permite que se mencione o nome do patrocinador ligado ao estádio. Isso aconteceu na África do Sul, há quatro anos atrás, tinha empresa que havia comprado o nome do estádio e não foi mencionada. Então, precisa-se criar uma cultura e, mais do que isso, é preciso que a venda do nome do estádio ou da arena, enfim, que quer que seja, seja feita de uma forma estratégica e de longo prazo. Porque você imagina, por exemplo, ah, então tá bom, Toninho, você quer comprar o nome do meu estádio, eu te vendo por quatro anos, depois daqui quatro anos eu estou vendendo para outro, para outro, para outro e para outro. E assim, é aquela coisa, é a expressão, caiu na boca do povo, caiu no gosto do povo. Então, se o nome do estádio, ele é conhecido de um jeito, é muito difícil que as pessoas vão mudar. Então, mas é uma receita nova, o Palmeiras o fez muito bem. O Allianz, né? É, o Allianz. A Itaipava fechou Pernambuco e Bahia. Corinthians, há rumores de que há um contrato com a Emirates de 400 milhões de reais. Então, realmente é bom para o esporte. Tem que ver também se esses números que estão mencionando aí são números verdadeiros, porque normalmente gosto de se colocar bastante para cima. Acaba inflando um pouco, né? Eu concordo. Acho que, agora, você, de uma certa forma, está coerente, mas não deveria haver mais debates com a mídia, então, em geral, para tratar isso de uma forma adequada? Porque me parece um pouco egoísmo eu não citar o nome de um patrocinador que está ajudando um jovem que vai se tornar um atleta e que, possivelmente, vai nos defender na Olimpíada. Então, por uma questão de receio, de evasão, de receita, não cito o nome, então o patrocinador não pega aquele que não tem dinheiro e não chega lá. Não deveria ser discutido melhor isso no mercado? Esse é um dos temas mais polêmicos que tem, inclusive, quando eu estou passando, dando aula, é o slide que eu paro, eu tenho cinco minutos para falar, mas eu acabo falando a aula inteira. Porque cada veículo de comunicação tem a sua normativa, as suas regras internas. Então, tem veículos como, por exemplo, a Globo, que muitas vezes, inclusive, cortam patrocinador de cima, de baixo, às vezes, até dão uma nublada no backdrop. Faz parte do jornalismo e da separação jornalismo e comercial. Eu acho que eles fazem com excelência muitas coisas. É lógico que uma demasia de entrega comercial dentro de um evento esportivo, que as pessoas estão assistindo, às vezes, eu acho que fica uma coisa meio over. Então, eles têm a preocupação com relação a isso. Então, mas a questão é encontrar o equilíbrio certo para adequar o desejo do anunciante com o que é bom, o que o veículo entende como um produto bacana. Muito legal. E você me fez até refletir sobre uma questão publicitária muito complexa, que a gente chama de ROI, que é o Return on Investment. Até onde o que eu estou pagando está retornando adequadamente? Porque o excesso de exibição provoca o excesso de dispersão. Você acaba não vendo uma marca exageradamente exposta ou tantas vezes exposta. A gente já fala em esporte de custo-benefício mesmo, de retorno. Paguei tanto e tive tanto de volta. Esse era um problema que o fazer investimento no esporte ocorria há tempos atrás, porque as empresas investiam e não sabiam ou não havia um pós-venda adequado. Hoje em dia há, existem empresas que fazem essa mensuração. E é lógico que as empresas têm que ter uma tangibilidade do investimento que elas fazem, que elas estão comprando uma prestação de serviço, um produto, e depois é preciso, logicamente, dizer o quanto que a marca apareceu, como foi usado a parte de relacionamento, ingresso, camarote, qual foi o resultado da promoção feita no evento. Vocês fazem lá na Wolfsport, você faz todos os acompanhamentos e a mensuração? Quantas vezes foi citada, saiu em qual lugar? É, nós fazemos o pós-jogo, nós sempre fazemos uma clipagem, um levantamento do Ibope, quantas pessoas foram atingidas, mas é logicamente que um estudo mais apurado de retorno de exposição de marca aí tem que se contratar uma empresa especializada para isso. Claro, entendo. Até porque, às vezes, você consegue, medindo centímetros ou segundos, você estabelecer valores que surpreendem, ou seja, com baixo investimento você apareceu bastante. Sim, o esporte é uma ferramenta estratégica muito poderosa para as marcas pela mídia espontânea, não só pela transmissão também, mas a mídia espontânea que o esporte dá é bárbaro. Todo dia na mídia impressa, eletrônica, na TV, na hora do almoço, à noite, às vezes chega até a ser overdose. Então, as marcas investem e aí tem 10 vezes de ROI, 20, 30, depende muito de cada investimento. Então, por isso até que os clubes ou federações não estão conhecedoras do valor da propriedade que dispunham. E aí, esses estudos ajudaram a perceber que os investimentos, os valores investidos pelas empresas até eram baixos. Então, o patrocínio esportivo no Brasil aumentou vertiginosamente. Um bom exemplo são os clubes de futebol. Tem clube grande aí que recebia por ano coisa de investimento de um patrocínio master, 5 milhões, e hoje recebe na casa dos 20 milhões de reais. Na diferença de 4, 5 anos. É muita coisa. Subiu muito. Acho que agora bateu no teto. Tanto que a gente vê aí clubes grandes sem patrocínio. Mas é uma baita ferramenta, é um baita produto. E muitas marcas desconhecidas no mercado brasileiro chegaram fazendo uma campanha de comunicação paralelo com o patrocínio de um time de futebol ou, enfim, num campeonato. E hoje em dia são marcas conhecidas, consagradas e que nós compramos os produtos delas de olhos fechados. Com certeza. Bom, nosso programa já está terminando. Antes disso, eu quero dar um recado aqui. Me pediram para dar um recado sério. Nós vamos ter, nesse final de semana, o Festap, que vai ocorrer lá na FAP. É o 25º edição. Eu já tive a oportunidade várias vezes de fazer palestras. Lá se reúne jovens estudantes do Brasil inteiro. É impressionante o volume. Eu acho que não tem no mundo, ou nunca vi no mundo, um evento tão representativo. E a promoção é da APP, do meu colega, querido amigo Enio Vergeiro, que está fazendo uma gestão muito bacana. A APP já deve estar perto de uns 70 anos de atividade no mercado publicitário, a Associação dos Profissionais de Propaganda. E eu acho que esse evento vai ser um sucesso legal acompanhar lá na FAP. Fábio, eu queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade de conhecer melhor a Wolf Sport. Eu queria que você deixasse uma mensagem ao nosso público, por favor. Bom, prazer estar aqui, Toninho. O marketing esportivo é em gatinha ainda no Brasil. Vem crescendo bastante de um tempo para cá. Mas é um mercado com muitas oportunidades. Tem muita coisa que se pode fazer aí. Existem cursos no mercado bons. Nesses cursos, além do conteúdo, o relacionamento que você faz nos cursos. Então, a tendência é daqui pra frente, com Copa do Mundo, Olimpíada, com novas arenas, com uma gestão mais profissional dos clubes, das confederações, das federações, que nós vamos ter um marketing esportivo mais profissional, um campo maior. Algumas empresas vão desaparecer, outras vão surgir. E é um mercado, acho que pra quem está assistindo o programa, é um mercado com potencial aí pras pessoas. Com certeza. Acho que até em função de Copa mesmo, como você citou, e Olimpíadas, é o olho do furacão. Tem que estar bem atento. Com certeza. Queria passar pra você a última edição da revista do Ed News. Cobertura da Ed News impresso. Legal. Agradecer ao nosso público também, pela audiência. A Ed News na TV volta na próxima quinta-feira, às duas e meia, até às quinze horas. E o Ed News aqui na Altv, que tem o patrocínio da produtora Infinity. Muito obrigado, pessoal. Até semana que vem. Ed News na TV